Oi pessoal, meu nome é Giavelin, bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo pessoal, eu vou mandar um beijo para os que estão no meu canal, que é a Vitória e a Mariana. Hoje eu vou fazer o desafio do suco partidão! Se você quiser ver, vem comigo, mas antes, não esquece de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo! Então vamos começar o desafio pessoal! Eu acho que vai ser muito legal! Gente, olha, se eu adivinhar o sabor do suco, eu posso escolher o presente. A guloseima, aí se eu errar, aí eu vou levar tortada na cara! Agora eu vou pôr a minha venda no olho para começar o desafio! Pessoal, eu não estou vendo nada! A produção pode pôr o primeiro suco! Pessoal, eu acho que é de laranja! A produção disse que eu acertei pessoal, vou escolher essas balinhas aqui! Agora vamos para o próximo suco pessoal! Pessoal, eu acho que é de uva! Pessoal, eu não vou levar tortada na cara! Errou! É de morrer! É! Vou levar tortada na cara! Vai! Pessoal, eu não vou levar tortada na cara! Pessoal, eu errei! Então isso significa que eu vou levar tortada na cara! Gostoso isso pessoal? Vamos para o próximo! Eu acho que é de goiaba! Você é rouge! Não é de goiaba! É o outro de ver laranja! Você vai levar tortada na cara! Vamos para o próximo, pessoal! Já está aí, Gigi! Do que é esse suco? Uva! E aí, acertou! E aí, acertei! E aí, acertei! Pode escolher alguma coisa! Isso! Eu escolhi chocolate de quinde-ovo! Hummm... Agora vamos para o próximo suco! Hummm... Mais um, Gigi? Vamos ver se você vai acertar esse! Eu acho que é de... É de goiaba? Não, Gigi! Tarta na cara! Esse é de graviola, filha! Você não ia aceitar nunca! Graviola! Esse aqui é tão bom! E aí, agora chegou a hora, hein? Não, que meleco! Vou deixar grudado, senhor! Hummm... Agora vamos para o próximo sabor de suco! Hummm... É de goiaba! É de goiaba! Então eu vou escolher um prêmio! Que é quem é melhor! Hummm... Hummm... É muito bom! Hummm... Experimenta de goiaba! Ah, agora você já abriu! Hummm... Hummm... Errei! Eu vou ter que ganhar outra tortada! Na cara! Pessoal, esse é o último suco! Será que eu vou acertar? Não sei! É... Eu acho que é de... Laranja! Eu acho que é de... Laranja! Errou, Gi! Ai, não! Eu vou ter que levar outra tortada! Esse é de tangerino, não é de laranja! Você vai ter que levar outra torta na cara! Torta! Essa é bem cheia, Gi! Pessoal, olha o que eu ganhei! Eu levei outra tortada no carro dessa vez foi tanto que a gente tá dando no nariz! Pessoal, esse foi o vídeo e tchau, tchau! Mua!